A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Eu tô ligado na hora do Moção! Verdade! Eu quero ver o estrague começando a fuleiragem! O programa hoje é altamente marromeno pra você que acabou de fazer o download do Marroto Rich! Pra você hoje que tá fazendo o número dois, sabendo que a felicidade vem de dentro! Já já pegadinho! O programa hoje é só humilha pipoca! A medida é toda, papai! Você pode também participar! Tem pergunta aqui no Procon! Quem também é Moção, responde! Tem Moção Notícia! Mande sua pergunta! Mande sua mensagem! Seu alô no oito cinco ao ddd nove! Nove nove oito quatro meia nove meia nove! Mande seu alô! Mande por áudio porque agora vem aí! Chegando! Zap Zap do Moção! É o único programa com um quadro pra você! Mande seu alô! Onde você quiser! Você manda o alô daí pra cá ou manda o alô Gil dali pra cá! Vai, chama! Moção, é o Alex de Madrid! É o Alex! E aí, minha potência, como vai? Chama! Chama na grande, Papito! Alô, Fabito! Eles têm em Madrid, o Pontinho, Cepidigoló! Olá, que tão! Ele que é administrador do grupo, só ofereço por educação! Isso! Boa tarde, Moção! Sou Ivonete de Araripina! Moção, todos os dias você manda um alô pra gente aqui em Araripina, ok? Estamos sempre na sintonia! O cheiro, sua fenômena, que voz linda, arrega e pina, um cheiro bem grande pra você. Ela que é mais planejada que os móveis da cozinha da mansão de Ana Rickman. E aí, moção, cara, quem tá falando aqui é o Bruno Rizadinha, cara, dentro do Serra do Espírito Rio Grande do Norte. Ela é a minha ponta, o Rizadinha, só mostrando com medozinho de rapadura. Ele que tá trabalhando mais do que o Zaque Volgado de Neymar. Fala, moção. Fala, potência. Sou Priscila aqui de Berlim, na Alemanha. Super fã. Beijo, gente. Fica com Deus. Eu quero... Em Berlim, na Alemanha Internacional, a mulher que brilha mais do que a careca de Vin Diesel. Quero na panturrilha, sua príncipa. Moção, seu lindo. Um beijo. Edna de Diadema. Edna, sua fenômena, a mulher mais perigosa que sono de motorista de ônibus. Vamos ser bem informado. Começando as notícias de hoje, Catrinha. Fernanda Lima diz que nunca reclamou por ter que carregar os filhos. É verdade, eu não reclamo pra carregar a bateria de celular. Oi, filho, é pra botar no colo mesmo. Se fosse pra botar no chão, a mãe tinha parido um tapete. Mais uma, Catrinha! Jennifer Lofs procura psiquiatra para tratar estresse emocional. Ah, Maria, eu fui no psiquiatra e ele me cobou 500 cultos só pra falar que eu tenho dupla personalidade, ó. Vixe! Aí eu paguei só 250, que ele vai cobrar outra metade do outro eu, que ele disse que eu sou. Porque 500 reais numa consulta é coisa de louco, não é? Moção Responde Pergunta, tem pergunta a fazer? Faça que eu respondo na hora. Moção, mande seu áudio pra cá aqui no Zap Zap. É o 8 5 DDD 9. 9 9 8 4 6 9 6 9. Vamos ver as perguntas que estão chegando aí. Vai, chama. Moção, me ajuda. Eu sempre ganhei presente no dia do meu aniversário. E fiz aniversário ontem, mas eu só ganhei um bolo. O que eu faço, Moção, pra voltar a ser como era antes? Porque antes eu ganhava um monte de presente. É porque a gente vai ficando velho. É porque a gente vê o seguinte, você tá andando com gente muito lisa, sabe? Mude suas amizades, porque esse povo era pra lhe dar um bolo, mas um bolo de dinheiro. Moção, eu vim pedir aqui uma corrente de oração. Por favor, Moção, me ajuda aí. Eu esqueci o celular em casa, sem senha. E minha esposa tá lá. E agora, Moção, o que é que eu faço? Faz uma oração aí pra mim, faz uma corrente de oração, por favor. É a única coisa que eu posso fazer agora. Ó, Marimago, ó, esqueceu o celular em casa, dá corrente, mas é corrente de algema, de cadeia, viu, Marimago? Nessa hora eu preciso ficar três anos, embora todo mundo os ouvintes, vamos fazer uma corrente de oração forte. Repita todo mundo. São Malaquias, São Malaquias, que acabe a bateria. São Juvenal, São Juvenal, que esse celular de pau. Santa Gertrude, Santa Gertrude, que tua mulher não veja os nudes. Vou ligar agora daquele jeito, que quando sua opinião for um litro de gasolina, pode me dar. Mas enquanto não é, você abasteça com a melhor gasolina do Brasil nos postos SP! Milhor gasolina do Brasil tem nome, qualidade, alto índice de credibilidade. Esse é o seu carro, agradeço a moto também. Combustível confiável, a MP que diz e comprova pra você. Passe lá, mais de 20 anos atuando em todo o Brasil. Postos SP, garantia de boa viagem, porque tem o melhor combustível do Brasil. Pode confiar, SP Combustíveis é confiança em todo lugar! Eu vou ligar agora pra Batonha. Eu vou dizer que ela, assim, tá amamentando no meio do povo, tá dando de mamãe na rua, em fila de mercadinho, dentro dos ônibus. É proibido. É proibido que é assim, os ônibus ficam muito atiçados, né? Ou se vem com um pedaço, um pouquinho de toque, de um leite, né? Ah, é, 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 é. Eu vou dizer que é da Amora, que é a amamentação de hora em hora. Ah, como é? Amora. Amora. Homem, 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 homem. Oi, Bastão. Alô? Alô? Oi, pra dona Betônia, tudo bom? Tudo bom. Dona Betônia, a gente aqui da Amora, que é a amamentação de hora em hora, e a gente tá lhe ligando pra dar uma orientação, pra que a senhora não fique mais assim, dono de mamãe, no meio do povo, tá entendendo? Dá de mamar? Sim. Meu filho, eu não amamento ninguém. E por que as pessoas disseram que a senhora tava amamentando em público? Não, de maneira nenhuma, eu mesmo não. Pela sua voz, a senhora tá um pouco chateada, né? Tô chateada demais até. Oi, dona Betônia, me desculpe. Eu acabei de olhar aqui no relatório, não era uma criança que a senhora tava amamentando, não. Era um anão. Tava amamentando a sua mãe, seu porra. Era um anão. Essa mamãe nova. Tem menino de nós, gente, mama em pé, a mãe bota os tetas. Era um aviso. O nome dele era Maldito. Alô. Oi, famíli, tudo bom? Quem tá falando? É o fiscal, meu amigo. Começou a deixar o Betônia dar de mamar um vixi, ele encheu o bucho e pegou no sono. Vai te lascar, vai aprender seu o homem, caba safado. O leite dela é sem lactose. Vai dar um... Vá, Fisco. Tá dando mamar um vixi, é que o homem pegou e não virou. Eu tô ligado no programa do Música. O seu nome do Estado mora. Procon do Mução. E é hora de reclamação aqui no Procon do Mução. Mande seu áudio. Tem alguma reclamação? Você pode reclamar ou resolver a bronca agora. Oito, cinco, DDD, nove. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Qual é a reclamação? Chegando aí, vai, chama. Eu tenho uma reclamação a fazer. Eu acho que igual. Quando você... A polícia te para. Aí as policial feminina vêm revistar a gente. E os policiais homens vão revistar os homens. Isso é errado. Os policiais homens deveriam revistar nós mulheres. Principalmente aqueles gatos, né? Acho que todo mundo ia gostar dessa ideia. Olha! Safadinha! Aliante! Vem aí, querem que os policiais gatos revistam ela. Está doida para pegar uma tosse, uma arma, né? Aqueles pelos. É! Tem que ter cuidado. Se o policiais gatos, ele vai revistar a mulher e deixar ela toda errada, igual a tábua de cortar carne. E outra coisa. Esses policiais gatos, ele gosta de mulher gata. Que é aquelas que tem bigode e não gosta de tomar banho. Eu adoro leite também. Moção Notícia Segunda parte do Moção Notícia chegando, Catrália! Alunos distraídos não conseguem bom aproveitamento durante a aula. Aí, falando a verdade, eu me lembro bem disso aí. Eu era tão distraído que eu nunca sabia se tinha perdido um cachorro ou se tinha achado uma coleira. Isso não é lesado. Esse é atento. É isso. Última de hoje, Catrália! Famosas revelam cantadas para os homens conseguirem namoradas. Isso aí é fácil. Depois que a gente vê esse negócio de Neymar, é que a gente teve certeza que as cantadas da gente não é fraca. O problema da gente é que a gente é liso. É verdade! Tchau, uau, 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 mução! Minha rua tem tanto buraco Que tem buraco na calçada Esperando a vez De ir pra rua Que não cabe ainda, sabe? O senhor é confidencialmente, né? O senhor é chegar numa resenhazinha, né? É claro, carniz, se todo mundo der valor, uma resenha, aproveita e você, eu sei que tu todo dia entra aí no Facebook Pra ver o lareado, ver o moído, encontrar o povo Quer fazer algum esquema assim? Olha, aproveita e entra aí no Facebook da Pitua Rezei lá! Facebook.com.br Pitua E faixa pra que você também Da nação pituzora! Eu vou dizer que ela encomendou uma tonelada de peixe Que já tá apodrecendo, tudo pegando, sabe? Isso, tonelada Não, mãe, quantos quilos é uma tonelada? Quantos quilos da tonelada? Uns mil quilos Mil? É Alô Alô, é o Denise? É, quem é que quer falar? D. Denise, é o amante do caminhão Que a senhora fez o pedido dos peixes E tava doidinha atrás da senhora pra gente entregar a encomenda Como é que a gente faz? Não pedi nada Ó, ó, deixa eu ler pra senhora o pedido aqui na nota Aí tá aqui, é, ciaba, cruzinha, xarel, camurupim, agulhinha, o bagre polão O cangulo E a curimatovada Não, tem aqui ninguém que pediu esse monte de peixe aqui Um lugar pequeno vai vender esse tanto de peixe Mas a senhora não pediu uma tonelada de peixe? Não, nunca pedi, eu não tô dizendo que eu não pedi Ah, dona Denise, eu tô olhando aqui na nota Os peixes não é pra senhora não Que eu tô dizendo aqui que a senhora já tem a catinga de peixe Vai tomar no c***, seu filho da c*** Vai tomar banho, seu filho da rio Maria Porque o peixe não se une com quem tem catinga de peixe Ai, é Porém, eu não sei se eu li de novo Ai, ai, a mãe tá com a catinga danada Homem, homem, homem Eu vou levar os peixes pra botar aí nos teus quartos Seu viado, traga sua irmã, sua mãe pra acabar de dormir mais dela Seu fresco Fresco é o peixe Olha aí, mamãe, ganhou um parceiro pra hoje A hora do Moção O fenômeno está do Zap, zap do Moção Zap, zap do Moção, mande seu alô pra cá Em qualquer lugar que você estiver Tá ouvindo agora as fuleiras? Mande aí alô 8, 5, 9 9, 9, 8, 4, 6, 9, 6, 9 Seu manda seu alô Dá aí pra cá Manda um alô De lá pra cá Vai, calma Ô Moção, manda um alô aqui pra nós Aqui de Jaiba, Minas Gerais A terra da banana Quem fala é José Maria Porra, Jaiba, minha portência Ele que não é um homem banana Descasca qualquer problema Ele que enricou Vendendo terço em saída de motel O pecado é o que isso? Moção, aqui quem tá falando é Helena Tô aqui em Aracaju Moro no Rubaro Botei aí no ar Um cheiro Um cheiro, seu fenômeno Cheiro na panturrilha Ela que é o super bunda Que dá sustância Auxílio postiço do olho de Suzana Alô Moção, meu patrão Aqui é o Chico da TV De Pedreiras, Estado do Maranhão Chama na grande aí Chama na canhota, meu filho Manda um alô pra cá Chama, minha portência É o Chico da TV Mas só pega a rádio A MFM chiano Fora minha potência Ele que botou película de silicone No rosto de Luana Piovani Só pra ela não quebrar a cara Fala potência Eu quero dizer que eu escuto vocês Todo dia Beijo pra vocês Aqui quem fala é a Flor Florzinha Cheirosa Toda mais cheirosa Do que cangote de noiva Flor A mulher mais justa Que saia de piriguete Aniversário do crush Bom dia, moção Tamo junto Tamo junto Misturado Feito um prato de papa Cheiro grande pra moção Ela que é uma tomada de trespino Que reserva o problema do meu carregador Cheiro sua fenômena O Brasil é só moção Vigazinha Tu não são Agora que são o meu tramboy Eu tenho medo De ir no banheiro de madrugada E encontrar la casa Sem patela Inacreditável Mas ainda bem que sempre tem um cafézinho Pra acordar bem Aquele cheirinho A casa já fica assim Se acorda com toda energia Aquele aroma Aquele cheirinho Aquele aroma do café Maratá Toda linha A linha mais completa do Maratá Do jeito que você quiser Tem toda linha Tem tradicional Superior Descafeinado Pra todo gosto Tem Maratá Aproveite Na hora do cafézinho Na hora do intervalo No trabalho Em casa Tem que ter café Maratá O melhor café O melhor café que é O melhor café que é Eu falei que é uma panchinha linda Ela fala demais É periquito de feira Eu falei que ela está sendo acusada De pichar os muros Eita As câmaras As câmaras viram lá Pichando os muros A caligrafia delas lenta A coincidencialidade Alô Alô É a Janilda É eu Opa Janilda Tudo bom Quem é que está falando Opa dona Janilda Eu sou aqui o suplente Do vigia Da rua E a gente está assim Do serviço Da manhã Até quinze dias Aí eu tirei Passou o serviço Pra mim Eu notei Muitas pichação E o povo assim Falando uns grafites Que tinha nas paredes Aí pela caligrafia O povo está dizendo Que foi a senhora Meu filho Eu não desenho Nem um pé de pau Imagina grafite Não, mas grafite Que eu falo É que o povo chama Aquelas tintas de spray Sabe Eu sei Eu sei disso Dona Janilda A senhora Pichou alguma parede Algum muro Sem autorização Aonde eu iria fazer isso Pelo amor de Deus Eu moro no fim do mundo Certo E aqui A gente só vê Grafite por televisão Inclusive Dona Janilda A pichação Que tinha nos muros Embaixo Tinha a sua assinatura Era Piritito de Feira Alô Alô Eu, eu A pichão A pichão A pichão A pichão É É Eu da sua mãe Né Eu respeito Mãe Viu É E você está ferrado Porque aqui tem bino Viu Aqui tem bino Policial Viu E aqui tem bino Apaga aí Viu Apaga o que Eu deixo aqui Para você se ferrar Também Entendeu Viu A pichão Viu A pichão Uma nova Infelizial Olha Patadeira Patadeira Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Olé, olé! Olé, 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 olé... Pegou ar, pegou ar de conforto... Ele está em dádio! On, 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 on... Olé! Alô! Opa, cidadão, o senhor tá no meio também dessa pichação de muro? Quem? Não, aqui, assim ninguém quer pichar muro não. Mas a gente vir nasceu mais o senhor só de calcinha pichando o muro de rosa! Olha, vai amar nesse resto de c***, filha da c***, mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Sai, mas... mais fresco! Mais fresco! Só de calcinha, né? Esse foi quem fez, eu resto de calcinha. Ah, porra, bruto! Aí pegou a... Fuleiragem, monstro! Minha coisa! Acabou por aqui, que é um legal, Hollywood Field, então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais, vai lá! Por aqui, é um c***, é um beijo, é um osso e... Acabou, c***! Está na hora, a moção vai embora, já está na hora! A moção vai embora, já está na hora, já está na hora! Eu adoro! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra, já está na hora! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Legenda Adriana Zanotto